Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Dois avisos rápidos aqui para vocês. O primeiro de todos é a respeito do curso que eu vou disponibilizar em breve, História do Medievalismo. A primeira temporada será sobre o medievalismo na França, falando sobre as dinastias dos reis francos, falando sobre a questão do feudalismo na alta e baixa Idade Média. Aí, na segunda temporada, mais para frente, eu vou falar já nas Espanhas, vou falar de Portugal, enfim, vou dividir em duas partes aqui o curso, em duas temporadas. Então, em breve, eu vou disponibilizar mais detalhes para quem quiser saber e também vou verificar a questão de valores. O valor, eu vou colocar um valor bastante simbólico mesmo, muito simbólico, principalmente nesse momento, que eu sei que tem muitas pessoas que não podem arcar com um valor muito elevado. E eu quero, no caso, contribuir para o conhecimento, para as pessoas aprenderem nesses dias que estão mais em casa. Então, eu vou fazer um valor mais em conta, bem mais em conta. Daí, eu vou verificar uma forma de enviar as aulas, se é pelo YouTube, eu vou verificar se eu vou colocar como para membros ou para enviando os vídeos em formato privado, enfim. Até lá, eu vou verificar um esquema para disponibilizar as aulas. Um outro aviso, esse aqui também muito, mas muito feliz, eu consegui que o YouTube reconsiderasse uma questão que eu tive no outro vlog, onde eles apagaram dois vídeos meus. Agora, por volta das 10 horas da noite, o YouTube deu a resposta dizendo que houve um equívoco e inseriu novamente os meus vídeos no ar. Uma vitória aqui, porque à tarde eu mandei para eles um comunicado falando sobre a questão aqui que foi retirado o vídeo, que não tinha nenhum conteúdo lá no vlog do Ribeiro. Então, o vlog está no ar novamente com todos os vídeos, enfim, já upei o vídeo que estava aqui, upei para lá novamente. E lá nós vamos tratar a respeito de política. Então, fica tudo dessa questão aí. A questão do curso e também a reavaliação do YouTube mediante os dois vídeos que foram retirados à tarde e que eu disse na live. Porque caracterizou como censura aquilo, eu expus para eles e eles voltaram atrás. Eles recuaram, graças a Deus. Eu agradeço as orações de vocês também. Tá bom? Pessoal, por hoje eu xixei. Já gravei cinco vídeos hoje. Meu Deus do céu, minha garganta já era. Acho que é hora de descansar. É hora de ler um pouco. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Obrigado pelas mensagens que vocês estão me mandando. Mensagens de carinho. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Eu gosto de fazer vídeos para vocês. Só Deus sabe o prazer que eu tenho de fazer esse trabalho aqui do Observatório Católico. E que, enfim, que nós possamos fazer mais projetos também por aqui. Vlog do Ribeiro voltou ao normal. Coloquei também um aviso lá na comunidade avisando isso daí. Tá bom? Então, agradeço todo mundo que ajudou. O mundo que torceu aí, rezou. Vocês são nota 10. Um abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Ah, o vídeo que eu tinha postado que era do vlog do Ribeiro. Vai pro vlog do Ribeiro agora. Eu tinha postado aqui no Observatório Católico. Eu vou mandar pra lá. Ah, se inscreve lá, por favor. Vamos pra lá. Um abraço. Até breve.